OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro XIV, Asvamedha Parva On. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. CAPÍTULO 81 Queda de Arjuna explicada como expiação do pecado de matar Bhishma injustamente. Arjuna disse. Qual assunto atrouxe aqui, ó filha, Nara, da linhagem de Kuro, e qual também é a causa da chegada no campo de batalha dela que é a mãe dos soberanos de Manipura? Tu nutres motivos amigáveis em direção a este rei, ó filha de uma cobra. Alto de olhares agitados, tu desejas o bem para mim também. Eu espero, alto de quadris amplos, que nem eu, nem este Vabruvaana aqui, tenhamos, ó dama bela, feito alguma ofensa para ti inconscientemente. Chitrangada de membros impecáveis, descendente da linhagem de Chitravaana, te fez algum mal? Para ele, a filha do príncipe das cobras respondeu sorridente, tu não me ofendeste, nem Vabruvaana me fez algum mal, nem a mãe desse príncipe que é sempre obediente a mim como uma criada. Escute como tudo isso foi ocasionado por mim. Tu não deves ficar zangado comigo. De fato, eu procuro te gratificar por inclinar minha cabeça em reverência. Alto da linhagem de Kuro, tudo isso foi feito por mim para o teu bem, ó o pujante. Ó o poderosamente armado da Nanjaya, ouça tudo o que eu fiz. Na grande batalha dos príncipes Barata, tu mataste o filho nobre de Santano por métodos injustos. O que eu fiz espiou o teu pecado. Tu não derrubaste Bishma enquanto lutando contigo. Ele estava envolvido em combate com Sikandim. Confiando nele como tua ajuda, tu efetuaste a derrota do filho de Santano. Se tu tivesses morrido sem teres espiado aquele pecado, tu terias então sem dúvida caído no inferno por causa daquela tua ação pecaminosa. Isso mesmo que tu obtiveste do teu filho é a expiação daquele pecado. Antigamente, ó o soberano da terra, eu ouvi isso dito pelos vasos enquanto eles estavam na companhia de Ganga, alto de grande inteligência. Depois da queda do filho de Santano, aquelas divindades, isto é, os vasos, indo às margens do Ganga, se banharam em suas águas, e chamando a deusa daquele rio, eles proferiram estas palavras terríveis. Tendo a sanção da própria Bajirati, isto é, o filho de Santano Bishma foi morto por da Nanjaya. Na verdade, ó o deusa, Bishma então estava envolvido em combate com outro, e tinha parado de lutar. Para essa falha nós hoje pronunciaremos uma maldição sobre da Nanjaya. Com isso, a deusa Ganga concordou prontamente, dizendo assim seja. Ouvindo essas palavras, eu fiquei muito aflita e penetrando nas regiões inferiores, relatei tudo para o meu pai. Informado do que tinha acontecido, meu pai ficou mergulhado em angústia. Dirigindo-se aos vasos, ele os solicitou por tua causa, agradando-os repetidamente por todos os meios em seu poder. Eles então disseram para ele, da Nanjaya tem um filho altamente abençoado que, dotado de juventude, é o soberano de Manipura. Ele irá, permanecendo no campo de batalha, lançar da Nanjaya na terra. Quando isso acontecer, ó o príncipe das cobras, Arjuna estará livre da nossa maldição. Volte. Assim endereçado pelos vasos, ele voltou e me informou do que tinha acontecido. Tendo sabido tudo isso, ó o herói, eu te libertei da maldição dos vasos exatamente dessa maneira. O próprio chefe das dividades é incapaz de te vencer em batalha. O filho é a própria pessoa. É por isso que tu foste derrotado por ele. Eu não posso ser considerada, ó o pujante, como tendo cometido algum erro. Como, de fato, tu me considerarias criticável? Assim endereçado, por Lupin, Vijaya ficou alegre de coração e disse para ela. Tudo isso que tu fizeste, ó o deusa, é altamente agradável para mim. Depois disso, Jaya se dirigiu ao seu filho, o soberano de Manipura, e disse na audição de Chitrangada, a filha, Nora, da casa de Kuro. O sacrifício de cavalo de Yudhishtira se realizará no dia da lua cheia no mês que vem de Chaitra. Vá lá, ó o rei, com tua mãe e teus conselheiros e oficiais. Assim endereçado por Parta, o rei Vabruvaana de grande inteligência, com olhos lacrimosos, disse estas palavras para seu pai. Ó o tu que estás familiarizado com todos os deveres, eu irei sem dúvida, por tua ordem, ao grande sacrifício de cavalo, e tomarei para mim mesmo a tarefa de distribuir alimento entre os regenerados. Porém, para mostrar tua graça em direção a mim, entre na tua própria cidade com tuas duas esposas. Que nenhum escrúpulo seja teu com relação a isto, ó o tu que conheces totalmente todos os deveres. Ó o senhor, tendo vivido por uma noite na tua própria mansão em felicidade, tu podes então o seguir o corcel, ó o principal dos guerreiros vitoriosos. O filho de estandarte de macaco de culte, assim endereçado por seu filho, respondeu ao filho de Chitrangada, dizendo, Tu conheces, ó o de braços poderosos, aquele voto que eu estou cumprindo. Solto de olhos grandes, até o término desse meu voto, eu não posso entrar na tua cidade. Ó o principal dos homens, esse cavalo sacrifical vaga à vontade. Eu tenho que segui-lo sempre. Bençãos para ti. Eu devo ir embora. Eu não tenho lugar nenhum onde descansar, nem mesmo por um momento curto. O filho do castigador de Paca então, devidamente adorado por seu filho e obtendo a permissão de suas duas esposas, deixou o local e prosseguiu em seu caminho. Capítulo 82 Filho de Saadeva, dá combate e é derrotado. Vaisampayana disse. O corcel, sacrifical, tendo vagado por toda a terra limitada pelo oceano, então parou e virou sua face para a cidade que recebeu o nome de Elefante. Seguindo como ele seguia aquele cavalo, o ornado com Diadema Arjuna também virou seu rosto em direção à capital Kuro. Vagando à sua vontade, o corcel então chegou à cidade de Rajadria. Vendo chegado dentro de seu domínio, o monarca, o filho heróico de Saadeva, cumpridor dos deveres Kshatriya, o desafiou para lutar. Saindo de sua cidade, Megazande, montado em seu carro, e equipado com arco e flechas e proteção de couro, avançou na direção de Dananjaya que estava a pé. Possuidor de grande energia, Megazande, se aproximando de Dananjaya, ó o rei, disse estas palavras por um espírito de infantilidade e sem qualquer habilidade. Esse teu corcel, ó um barata, parece se movimentar protegido somente por mulheres. Eu levarei o cavalo embora. Esforço-te para libertá-lo. Posto que meus antepassados não te ensinaram em combate, eu, no entanto, farei os deveres de hospitalidade para você. Ataque-me, pois eu te atacarei. Assim endereçado, o filho de Pandu, sorrindo, respondeu para ele, dizendo, resistir a que ele me obstruía o voto traçado para mim por meu irmão mais velho. Sem dúvida, ó o rei, isso é conhecido por ti. Ataque-me com o melhor do teu poder. Eu não tenho raiva. Assim endereçado, o soberano de Magada atacou primeiro o filho de Pandu, derramando suas flechas sobre ele como Indra de mil olhos, derramando um aguaceiro pesado de chuva. Então, ó o chefe da linhagem de barata, o heróico manejador do Gandiva, com flechas disparadas de seu arco excelente, frustrou todas as setas disparadas cuidadosamente nele por seu adversário. Tendo assim frustrado aquela nuvem de setas, o herói de estandarte de macaco disparou várias setas ardentes em seu inimigo que pareciam cobras com bocas de fogo. Aquelas setas ele disparou em sua bandeira e em seu mastro de bandeira e carro e postes e canga e nos cavalos, poupando o corpo de seu inimigo e o motorista do seu carro. Embora a parta que era capaz de disparar o arco com a mão esquerda, tão bem quanto com a direita, poupasse o corpo do príncipe de Magada, ainda assim o último, pensando que seu corpo era protegido por sua própria destreza, disparou muitas setas em parta. O manejador do Gandiva, profundamente atingido pelo príncipe de Magada, brilhava como uma palasa, bútea frondosa, florescente na estação da primavera. Arjuna não tinha desejo de matar o príncipe de Magada. Foi por isso que, tendo atingido o filho de Pandu, ele conseguiu permanecer perante aquele principal dos heróis. Então Dananjaya, ficando zangado, puxou seu arco com grande força, e matou os corcéis de seu adversário e então cortou a cabeça do motorista do seu carro. Com uma flecha de cabeça de navalha, ele então cortou o arco grande e belo de Megazandê, e então sua proteção de couro. Então cortando sua bandeira e mastro de bandeira, ele os fez caírem. O príncipe de Magada, extremamente aflito, e privado de seus corcéis e arco e motorista, ergueu uma massa e avançou com grande velocidade no filho de Kunt. Arjuna então, com muitas flechas equipadas com penas de urubu, cortou em fragmentos aquela massa do seu inimigo que avançava, a qual era adornada com ouro brilhante. Assim cortada em fragmentos, aquela massa com seus elos enfeitados com pedras preciosas e nós todos cortados, caiu sobre o solo como uma cobra sem ajuda arremessada por alguém. Quando seu inimigo ficou privado de seu carro, seu arco, e sua massa, aquele principal dos guerreiros, isto é, o inteligente Arjuna, não desejou atingi-lo. O herói de estandarte de Macaco então, consolando seu inimigo triste que tinha sido cumpridor dos deveres Kshatriya, disse para ele estas palavras. Oh filho, tu mostraste suficientemente a tua aderência aos deveres Kshatriya. Vá agora. Grandiosas têm sido as façanhas, oh rei, que tu tens realizado em batalha, embora tu sejas muito jovem em idade. A ordem que eu recebi de Yudhishtira foi que aqueles reis que se opõem a mim não devem ser mortos. É por isso que tu ainda vives, oh monarca, embora tu tenhas me ofendido em batalha. Assim endereçado, o soberano de Magada se considerou vencido e poupado. Pensando então que era seu dever fazer isso, ele se aproximou de Arjuna e unindo suas mãos em reverência o adorou. E ele disse. Eu fui derrotado por ti. Abençoado sejas tu, eu não ouso continuar o combate. Diga-me o que eu devo fazer agora por ti. Considere tua ordem como já realizada. Consolando-o novamente, Arjuna mais uma vez disse para ele. Tu deves de dirigir ao sacrifício de cavalo do nosso rei o qual ocorre na próxima lua cheia de Chaitra. Assim endereçado por ele, o filho de Saadeva disse. Assim seja, e então adorou devidamente aquele cavalo como também Falgona, aquele principal dos guerreiros. O cavalo sacrifical então, provido de belas crinas, procedeu à sua vontade ao longo da costa marítima, se dirigindo aos países dos Bangas, dos Pundras, e dos Kozalas. Naqueles reinos da Nanjaya, com seu arco Gandiva, ao rei, derrotou inúmeros exércitos Mleshsham um após outro. Capítulo 83 Arjuna atravessa o sul conquistando muitas cidades. Vaisampayana disse. Adorado pelos soberanos de Magada, o filho de Pandu tendo corcéis brancos unidos ao seu carro procedeu pelo sul, seguindo o corcéu, sacrifical. Voltando no decorrer de suas vagueações à vontade, o corcéu poderoso chegou à bela cidade dos Xedis que recebeu o nome da Ostra. O nome da cidade era Suktimati. Saraba, o filho de Sisupala, dotado de grande força, primeiro enfrentou Arjuna em batalha e então o adorou com honras apropriadas. Adorado por ele, ao rei, aquele melhor dos corcéis então procedeu para os reinos dos Casis, dos Angas, dos Kozalas, dos Kiratas, e dos Tanganas. Recebendo devidas honras em todos aqueles reinos, Dananjaya mudou sua direção. De fato, o filho de Kunti então procedeu para o país dos Dasarnas. O soberano daquele povo era a Xitrangada que era dotado de grande força e era um opressor de inimigos. Entre ele e Vijaya ocorreu um combate extremamente terrível. Trazendo sob seu domínio o ornado com o diadema Arjuna, aquele principal dos homens, procedeu para os domínios do rei Nishada, isto é, o filho de Ekalavia. O filho de Ekalavia recebeu Arjuna em batalha. O combate que ocorreu entre o herói Kuro e os Nishadas foi tão furioso quanto a fazer os cabelos se arrepiarem. Invencível em batalha, o valente filho de Kunti derrotou o rei Nishada que demonstrou ser um obstáculo para o sacrifício. Tendo subjugado o filho de Ekalavia, ao rei, o filho de Indra, devidamente adorado pelos Nishadas, então procedeu em direção ao Oceano do Sul. Naquelas regiões ocorreram batalhas entre o herói urnado com o diadema e os drávidas de Andras e os ferozes Maishakas e os homens da colina de Kouva. Subjugando aquelas tribos sem ter que realizar quaisquer feitos violentos, Arjuna procedeu para o país dos Surastras, seus passos guiados pelo cavalo. Chegado em Gokarna, de lá ele se dirigiu para Prabhasa. Em seguida ele procedeu para a bela cidade de Dvaravati protegida pelos heróis da tribo Vrishni. Quando o belo cavalo sacrifical do rei Kuro alcançou Dvaravati, os jovens e Ardava usaram a força contra aquele principal dos corséis. O rei Ugrazena, no entanto, logo saiu e proibiu aqueles jovens de fazerem o que eles pensavam. Então o soberano dos Vrishnis e dos Andakas, saindo de seu palácio, com Vasudeva, o tio materno de Arjuna, em sua companhia, alegremente encontrou com o herói Kuro e o recebeu com ritos apropriados. Os dois chefes idosos honraram Arjuna devidamente. Obtendo sua permissão, o príncipe Kuro então procedeu para onde o cavalo que ele seguia o conduzia. O corcel sacrifical então procedeu pela margem do oceano ocidental e finalmente alcançou o país das cinco águas que crescia com população e prosperidade. De lá, ao rei, o corcel procedeu para o país dos Gandharas. Chegando lá, ele vagou à vontade, seguido pelo filho de Kunt. Então ocorreu uma luta violenta entre o herói urinado com o diadema e o soberano dos Gandharas, isto é, o filho de Sakune, que tinha uma recordação amarga do rancor que seu pai nutria pelos Pandavas. Capítulo 84 Derrota filho de Sakune, linhagem de Gandharas, depois de batalha violenta. Vaisampayana disse. O filho heróico de Sakune, que era um poderoso guerreiro em carro entre os Gandharas, acompanhado por uma grande tropa, procedeu contra o herói Kuro de Cabelo encaracolado. Aquela tropa estava devidamente equipada com elefantes e cavalos e carros, e estava enfeitada com muitas bandeiras e estandartes. Incapazes de suportar e, portanto, queimando para vingar a morte de seu rei Sakune, aqueles guerreiros, armados com arcos, avançaram juntos em parta. O invicto Vibatsu de alma justa se dirigiu a eles pacificamente, mas eles não estavam desejosos de aceitar as palavras benéficas de Yudhishtira, através de Arjuna. Embora proibidos por parta com palavras gentis, eles ainda se cederam à ira e cercaram o corcel sacrifical. Nisso, o filho de Pandu se encheu de cólera. Então Arjuna, disparando despreocupadamente do Gandhiva muitas flechas com cabeças, como navalha que brilhavam com esplendor, cortou as cabeças de muitos guerreiros Gandhara. Enquanto eram assim massacrados por parta, os Gandharas, ao rei, extremamente aflitos, libertaram o cavalo, movidos por medo e desistiram da batalha. Resistido, no entanto, por aqueles combatentes Gandhara que ainda o cercavam por todos os lados, o filho de Pandu, possuidor de grande energia, cortou as cabeças de muitos, citando previamente aqueles a quem ele despachava dessa maneira. Quando os guerreiros Gandhara estavam sendo todos mortos em volta dele em batalha, o filho nobre de Sakune se apresentou para resistir ao filho de Pandu. Para o rei Gandhara que estava lutando com ele, impelido pelo dever Kshatriya, Arjuna disse. Eu não pretendo matar os reis que lutam comigo, por causa das ordens de Yudistra. Pare, ó herói, de lutar comigo. Não corteje a derrota. Assim endereçado, o filho de Sakune, entorpecido pela insensatez, desconsiderou aquele conselho e cobriu com muitas setas rápidas o herói Kuro que parecia com o próprio Sacra nos feitos que ele realizava em combate. Então Parta, com uma seta em forma de meia lua, cortou a proteção para a cabeça de seu inimigo. De alma incomensurável, ele também fez a proteção para a cabeça ser impelida a uma grande distância como a cabeça de Jayadrata, depois que ele a tinha cortado na batalha de Kurukshetra. Contemplando este feito, todos os guerreiros Gandhara ficaram muito surpresos. Que Arjuna poupou voluntariamente seu rei foi bem compreendido por eles. O príncipe dos Gandharas então começou a fugir do campo, acompanhado por todos os seus guerreiros que pareciam com um bando de veados assustados. Os Gandharas, por causa do medo, perderam sua razão e vagaram pelo campo, incapazes de fugir. Arjuna, com suas flechas de cabeça larga, cortou as cabeças de muitos. Havia muitos que tinham perdido seus braços por causa das flechas de Arjuna, mas eles estavam tão entorpecidos com medo que eles não estavam conscientes da perda daquele membro. Realmente, o exército Gandhara foi extremamente afligido por aquelas flechas grandes que parta disparou do Gandhiva. Aquele exército, o qual então consistia em homens e elefantes e cavalos apavorados, o qual perdeu muitos guerreiros e animais, e que estava reduzido a uma turba e totalmente aniquilado, começou a vagar e rodar em volta do campo repetidamente. Entre aqueles inimigos que estavam sendo assim massacrados nenhum podia ser visto resistindo em frente ao herói Kuro famoso pelos feitos mais notáveis. Não podia ser visto alguém que fosse capaz de suportar a destreza de Dananjaya. Então a mãe do soberano dos Gandharas, cheia de temor, e com todos os ministros de Estado idosos saiu de sua cidade, levando um argue a excelente para Arjuna. Ela proibiu seu filho corajoso de coração firme de lutar por mais tempo, e gratificou o Gishno que nunca se fatigava com trabalho pesado. O pujante Vibatsu adorou e se tornou inclinado a mostrar bondade em direção aos Gandharas. Confortando o filho de Sakune, ele disse. Tu, ó herói de braços poderosos, não fizeste o que é agradável para mim por colocar teu coração nessas medidas de hostilidade. Ó um matador de heróis, tu és meu irmão, ó o impecável. Sakune era o tio materno de Dureudana e, portanto, de Arjuna também. O filho de Sakune e Arjuna, por isso, eram primos. Lembrando-me de minha mãe Gandhar, e por causa de Dritarashtra também, eu não tirei tua vida. É por isso, ó o rei, que tu ainda vives. Muitos dos teus seguidores, no entanto, foram mortos por mim. Que tal coisa não volte a acontecer. Que as hostilidades cessem. Que tua compreensão não se perca outra vez. Tu deves ir ao sacrifício de cavalo do nosso rei o qual ocorrerá no dia da lua cheia do mês de Chaitra. Tchau. 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 Tchau.